Chupa a sociedade brasileira do tecno. Quem é que tem uma cerveja com a sua cara? Pois é, minha gente. Olha, cheguei em La Rioja. Fui super bem recebida pela Desierto Produtora. Já de cara me levaram para escolher um look numa loja bafo que eu adoro. A Luxo, uma marca aqui da Argentina que me vestiu o final de semana inteiro. Eu adorei e já estava pronta para o meu primeiro compromisso. Um grande abraço para a Blanca! Foi uma palestra aqui nesse Centro Cultural onde falei sobre trabalho, carreira, vida e ali fui surpreendida com essa cerveja feita em minha homenagem. Eu tenho certeza que a Argentina não tem nada. Claro, né? Fiquei toda boba, fiquei toda faceira e fui obrigada a conhecer a fábrica, a Carmina Burana um lugar onde eles ensinam a fazer cerveja artesanal vendem toda a matéria-prima um lugar super descolado, adorei e claro, fui obrigada também a experimentar uma cerveja coisa que eu não bebo, não tenho muito hábito e a brindar a amizade. Sábado, dia da festa, uma voltinha e quando eu chego na festa já me deparo com um cenário como esse festa lotada, coisa linda. É claro que eu estava feliz, imagina, né? Ser headliner numa festa como essa mais de mil pessoas esperando para me ver e uma festa super bem produzida o pessoal da Desierto Produtora está de parabéns eles estão fazendo história aqui no interior da Argentina na província de La Rioja a festa foi impecável muchas gracias muchas gracias La Rioja e claro, continuei toda boba com a minha cerveja botei minha cerveja para dançar fui flagrada namorando minha cerveja também e muito amor, muito carinho palmas para toda a produtora palmas para os DJs locais que fizeram um trabalho maravilhoso terminei a noite com aquela sensação de dever cumprido mas não seria uma gig na Argentina se não terminasse com churrasco vinho, boas companhias e também o meu poncho novo e o meu poncho novo